E aí torcida Tricolor, tudo bem com você meus queridos? Tranquilidade né? Vamos aqui conversar e dizer e te atualizar das últimas notícias do Fluminense e tem coisas aqui que começam a fazer sentido na minha cabecinha, começa a fazer sentido e eu vou te explicar também, nós podemos ter mais jogadores deixando o Fluminense, nós temos aí parece que definiu o Nino, martelo batido, tem aqui também nesse vídeo e muito mais, então assista esse vídeo até o final se você quiser ser atualizado de tudo que acontece com o nosso Luizão, tranquilo? Obrigado pela moral de todos vocês, cara eu já vou comemorar os 39 mil, você me permite comemorar? Por que? Faltam apenas 4 inscritos cara, então talvez na hora que você estiver vendo esse vídeo o número já mudou lá embaixo e tá 39 mil, então muito obrigado a todos vocês que estão chegando no Hora do Flu, nos apoiando, nos ajudando, obrigado de coração rapaz, obrigado, tá? É essa palavra que eu quero usar com vocês, nossa meta ainda é 40 mil, faltam mil inscritos, mas uma parte a gente já bateu, por isso que eu te falo rapaz, te chamei para ser meu atacante e também já chamei alguns também para ser o meu camisa 10, vamos organizar que a gente chega aos 40 mil, tá meus amigos? Então obrigado, se você não é inscrito, se inscreva, deixa o gostei também, tudo abaixo do vídeo e é de graça, você não precisa pagar nada e vai me ajudar demais, quando você clica no gostei e se inscreve aqui na Hora do Flu, caso não seja inscrito, você vai falar eu ajudei um tricolor, então hoje eu estou mais tranquilo, é isso aí rapaz, tu vai me salvar amigos, nós temos algumas notícias novidades, tá? Tem aqui muita coisa para a gente conversar nesse vídeo, eu vou tentar separar por partes, né? Bom, Mário Bitecourt deixou claro que alguns jogadores podem deixar o Fluminense, tá? E isso ele deixou claro na última coletiva dele na FluTV se você assistiu ó, faz sentido, tá? Então, ontem a gente já viu que o Gustavo Apis deixou o Fluminense por empréstimo foi para a Série B no CRB fez um vídeo mais cedo, hoje então dá uma olhada lá, um jogador que já deixou, e pensando nisso, né? Tem também o Luca, que o Luca vai deixar o Fluminense, tá bom? A gente não vai ver mais o Luca com a camisa do Flusão Agora, o que a gente fala aqui, galera? É que pode acontecer de outros jogadores também deixarem o Fluminense, tá? Jogadores como o Wellington ainda não tem nada de Wellington mas podem deixar jogadores como Danilo Barcelos também podem deixar o Fluminense Danilo Barcelos recebeu sondagens no ano passado não sei que em pé está isso, tá? Mas no ano passado, realmente o jogador tinha recebido algumas sondagens, tá? Mas quem? Vários outros jogadores quem sabe o Casares também a galera botou um apelido engraçado no Paulo Henrique Manso Eu não sei qual foi o inscrito que inventou isso mas eu achei muito engraçado Já o Ganso, galera eu acho difícil ele sair, tá? Porque tem muita gente que me pergunta Tiago, eu achei que era o Paulo Henrique Manso que ia sair Manso é ótimo, né? Então, gente, o Ganso o problema do Manso é porque ele tem um contrato longo de dois anos ainda com o Fluminense e tu vai falar Pô, Tiagão mas é só emprestar igual vai fazer com outros jogadores e tal Então, neste caso do Paulo Henrique Ganso é mais difícil porque o Ganso ele recebe um salário bem alto dificilmente vai ter aí algum time com bala na agulha não que o Fluminense tenha pra tu ver a loucura nem o Fluminense tem mas tô falando pra ter bala na agulha pra investir no jogador e o salário do Ganso já deve estar onde? nos mil milhão já? Não sei sei que é na casa dos 400 e alguma coisa e cada ano tem um reajuste pra cima obviamente, né? E, então o salário do Ganso é muito alto dificilmente outros clubes vão querer só ser o Fluminense pagar parte do salário algo que eu acho legal neste caso eu acho que pode ter uma saída do Ganso sim mas, cara eu duvido um pouco eu duvido muito recentemente o Paulo Henrique Ganso deu uma entrevista no Globo Esporte e ele comentou que tá muito empolgado pra jogar ele falou que estava em um bom momento antes de quebrar o braço eu concordo com ele tá, gente? aquele jogo contra o Internacional ele tava bem fez uma boa partida e no jogo que ele quebra o braço ele estava indo bem é o que ele falou se ele quebrasse o braço pelo menos a bola pelo menos fosse gol estaria melhor o Fluminense quem sabe pudesse ter ido até a semifinal então é isso o que que aconteceu? falando em saída de mais jogadores o meu querido amigo Gabriel Amaral trouxe uma informação no seu canal o seguinte que o empresário do Marlon Marlon lateral esquerdo isso tem recebido algumas sondagens e uma proposta que geraria em torno de 800 mil euros tá é vai falar que a diretoria do Fluminense já trabalha com uma contraproposta belezinha pessoal de 1 milhão de euros cerca de 6,5 milhões de reais né 6 milhões e meio show o que a gente tem que prestar atenção é que caso o Fluminense consiga vender o Marlon é por 1 milhão de euros exemplo o Fluminense não fica com 6 milhões porque 50% é do Criciúma e pelo jeito que a gente viu o Criciúma não é bobo nem nada tá e não vai dar mole com a sua parte então é isso pode vender o Marlon né e por que que essa notícia me fez lembrar algo que eu ouvi do próprio Mário na entrevista lembra que a gente tá falando aqui de saída de jogadores lembra então o Mário ele na entrevista quando foi falar do Cristiano e por que que o Mário não esperou pra assinar um pré-contrato com o Cristiano né é a grande dúvida é a pergunta de 1 milhão é porque a gente não sabe né e aconteceu que ele vai falar eu não vou ficar um ano com apenas um lateral inspirando o Cristiano quando ele falou ficar um ano com apenas um lateral mexeu assim com a minha cabeça por que atualmente neste exato momento quando você tá assistindo esse vídeo tá nessa data aqui beleza de que dia é hoje hoje é dia 8 né no dia 8 o Fluminense tem Marlon pra lateral esquerda Danilo Barcelos para lateral esquerda e Mário Pineda para lateral esquerda ah mas o Mário Pineda ele faz a direita ele é lateral esquerdo o próprio jogador deixou claro que ele atua pela lateral esquerda pronto ah mas ele atuou porque no no Barcelona de Guaquil não tinha lateral esquerdo por isso mas ele já falou que quer atuar na lateral esquerda que prefere atuar na lateral esquerda que enxerga que ali ele dá o seu melhor tá então beleza nós estamos falando de três laterais esquerdos por que que o Mário Bitecourt falou ficar com apenas um será que é porque Danilo Barcelos e Marlon não vão ficar no Fluminense e esse um seria o Mário Pineda ô louco bicho eita eita tá pegando e é isso cara o que que eu vejo eu acho que nem Danilo Barcelos nem Marlon deve ficar no Fluminense não pelo menos pelo que o Mário falou de ficar com apenas um quando ele fala isso Mário Pineda já tinha sido anunciado pelo Fluminense então este um pode ser sim o próprio Mário Pineda que deve brigar por posição com o Cristiano né nós caraca a gente vai ter aí uma reformulação total na lateral esquerda então e na lateral direita Samuel Javier gente esquece então Samuel Javier e Calegari na lateral esquerda por isso que eu falo que é interessante Fluminense ir no mercado procurar um lateral direito tá pessoal então na lateral direita seria apenas Samuel Javier e Calegari mesmo show gente então esse um que ele vai falar na entrevista pode ser o Mário Pineda rapaz então vamos esperar porque futuramente como o próprio Mário falou que vários outros jogadores devem deixar o Fluminense né devam sair é Daniel Barcelos e Marlon pode ser aí um desses jogadores e outra coisa a vontade do Marlon é de voltar para a Europa tá é jogar na Europa então ok o que eu vou fazer acho que o Mário até o Mário eu acho que o Marlon até terminou bem a sua temporada no Fluminense tá mas se ele tem interesse em jogar na Europa quem sou eu e o contrato dele termina agora em dezembro então se o Fluminense não conseguir vender o Fluminense vai perder de graça no meio do ano tá é isso seja bem-vindo a vida do Flusão e pra gente terminar esse vídeo vamos falar de Nino tá saiu uma notícia lá no diário US deve ser AS lá no México que o Tigres não aumentará a proposta por Nino tá apesar ainda de desejar o jogador o jogador não é mais a prioridade do Tigres entendeu gente então a tendência é que o Nino deva ficar mais cedo o seu amigo trouxe uma informação também do México que o Tigres faria ali uma segunda proposta mas já segundo a esse outro jornal mexicano que foi repostado tanto por Netflu tanto por Saudações Tricolores vai dizer que o Nino então não é mais prioridade dos Tigres e não deve aumentar a proposta o time do Tigres né e faz até sentido não aumentar a proposta não por quê? porque não fez sentido nenhum Mário Bittencourt pedir pro Criciúma ganhar menos do que pedir para o Tigres aumentar a proposta talvez o Mário deveria ter até realmente tentado aumentar a proposta com o Tigres e recebeu a notícia que o Tigres estaria ali no limite né vamos ver de qualquer forma ter o Nino aqui é muito melhor do que o Lucas Ribeiro né que eles queriam contratar então é isso aí Nino fica pelo menos até agora né beijo no seu coração eu sou Thiago Ferreira esse vídeo vai ficando por aqui não esqueça se inscreva no canal e deixa o like obrigado chegamos a 39 mil ô louco bicho essa feira aí e é isso rapaz eu só agradeço a todos vocês pelo carinho fui eu sou Thiago Ferreira